Onde que a nossa senhora se mudou a passar Onde é que se luma, não vou atravessar Não estou sozinha aqui nesse grande tempo Sem virar de dor, ele vai andar Iê, 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 iê Chove, chove, chuva, chuva de poder Iê, 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 iê Chove, chove, chuva, chuva de poder Iê, 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 iê Iê, 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 iê